A pista desse ano é completamente diferente da pista do ano passado. A pista do ano passado foi no meio da cidade, num circuito que era bem técnico, com bastante curva, bem específico, com vários tipos de asfalto e de concreto. E esse circuito a gente não andou ainda, mas pelo que deu pra ver, é um circuito muito mais estável, um circuito muito mais, digamos assim, neutro, porque ele acontece dentro de um parque, então ele tem uma largura muito maior, a gente pode ver que esse piso aqui é um piso bem diferente, parece o piso de Berlim, que são esses blocos de concreto, mas depois a pista foi toda reasfaltada na parte traseira, então vai mudar bastante como o carro se comporta. E eu acho que o mais importante desse ano é ressaltar o calor, o calor faz uma grande diferença no setup do carro, nos pneus e também na bateria, e isso que vai no final definir como a gente faz o setup do carro, é mais o calor e a quantidade de gripe do asfalto do que qualquer outra coisa. Olha, eu estou acostumado com o Stock Car, então o Stock Car o carro chega a 65 graus dentro do carro, então o calor, logicamente, você tem um desgaste físico maior, você sua muito mais, porém, é bem diferente de um carro de turismo, que você está fechado dentro de um carro, o carro de Fórmula, o calor é intenso, porém, dá pra você ter uma, respirar um pouco mais, e é isso que faz, assim, e também a corrida de Fórmula E não é uma corrida tão longa, é uma corrida de 45, 47 minutos, comparado com o Endurance, que a gente fica 2, 3, 4 horas dentro do carro, é bem diferente. Exato, eu acho que é a única corrida que a gente está na América do Sul esse ano, a gente já correu na Argentina, já correu em Punta de Leste, falta uma etapa no Brasil, a gente está trabalhando duro pra isso, porém, essa é a única etapa que eu tenho perto de casa, a etapa que minha família vem, então eu me sinto um pouco como se fosse a minha corrida de casa. Então, eu acho que isso me dá uma motivação essa pra gente trabalhar e conseguir lutar, ainda um pouco mais, talvez aquele percentual a mais que nas outras corridas a gente não tem. É, vamos torcer pra que sim, eu acho que o campeonato esse ano está muito mais competitivo que o ano passado, acho que o ano passado realmente o nosso carro era muito bom, e a gente acabou tendo, acho não, o carro era muito bom e a gente teve problemas mecânicos no começo do campeonato, não pontuando as primeiras 4 corridas. Esse ano é diferente, o carro está bom, porém está tão competitivo quanto os outros, a gente não tem o melhor carro esse ano, e a gente já pontuou um pouco, então agora a gente precisa melhorar, achar os detalhes, ver onde a gente consegue evoluir pra realmente ter um carro competitivo ou melhor, pra conseguir fazer pódium seguidos, igual a gente fez ano passado, sete pódium seguidos. Exato, o título de construtor vai ser também muito difícil, obviamente o principal é o título de pilotos, mas o título de construtor também é muito importante, principalmente pra equipe, pra premiação no final, e a gente vai fazer o possível pra conseguir o maior número de pontos. Esse carro é mais rápido, é melhor, esse carro sem dúvida é mais divertido. Eu acho que a falta do pit stop tira um pouco de estratégia da corrida, eu gostava do carro antigo porque tinha essa estratégia, porém esse carro 2 é um carro mais rápido, mais divertido de guiar. O ataque mode não é igual um pit stop, então dá pra você ter um pouquinho de variação, mas não do jeito que precisa. É isso, a gente está convidando as pessoas, trabalhando com os patrocinadores, trabalhando com as pessoas que já votaram na gente, e tem dado certo, a gente ganhou o fanboost na primeira corrida, não ganhou na segunda e tomara, estou torcendo aí pra que a gente consiga ganhar nessa corrida o fanboost e usá-lo pra fazer ou uma ultrapassagem importante ou uma defesa importante. A gente conversou bastante sobre a Fórmula E, mas a gente tem um relacionamento profissional muito bom, pessoal também, o Márcio é muito meu amigo, a gente conversa direto sobre as corridas, como fazer as corridas melhores, como fazer isso, como fazer aquilo, mas nenhum detalhe de competição que eu vou dar uma vantagem pra ele. Ele é um excelente piloto, eu não posso ficar dando corda pra ele, porque daqui a pouco ele vai começar a andar bem, eu tenho certeza.